Salve, galera do canal! Começando mais um vídeo diretamente, Mansão Love Funk. E no vídeo de hoje eu vou colocar mineira pra aprontar com os meninos. E o que vai ser? A gente vai passar pela casa, as meninas estão espalhadas, tem gente ali gravando, tem gente lá fora. Os meninos estão espalhados pela casa. O que a gente vai fazer? Vai passar de um em um e ela vai chegar do nada rebolando na frente dele, gente. Sim, isso mesmo. Eu ainda não sei onde ela tá e eu vou procurar ela. Assim que eu procurar ela e achar ela, eu já vou começar o vídeo, já dar iniciativa no vídeo. Se vocês já gostaram desse vídeo e querem mais vídeos como esse, já curte, já comenta, já compartilha, já se inscreve no canal e ative a sininho de notificação. Tia, vou botar a Enem pra rebolar nos meninos tudo. O que você acha? Você acha que os meninos vão gostar? Você acha que não? Você acha que não? Não vão, não vão é pouco. Não vão é pouco, né, gente? Mas é sobre isso, gente. Eu vou procurar a Enem, beleza? E assim que eu achar ela, a gente já vai começar. Se você já gostou desse vídeo, já curte, já comenta, já compartilha, já se inscreve no canal e ative a sininho de notificação. E bora pro vídeo. Enem, Enem, te achei. Chora. Gente, era pra ser as duas mineiras no vídeo, porém a Duda tá se arrumando, então... Vai, né? Brincadeira. Vai só a Maria João de menina. Não, ó, gente, ó. Não, hoje eu tô... Ó, não, saca só. Hoje eu tô suavinha, gente, mas na maioria das... A gente tá tudo combinando, ó. Não, Maria João. Mas, enfim, ó, a gente vai fazer o turno. Os meninos estão espalhados pela casa, certo? Certo. Você vai chegar na frente dos meninos, rebolando. Do nada, do nada. Tipo assim, chegou, rebolou. E o que é isso? O bom é que você tem umas ideias maravilhosas pra mim, né? É isso que é interessante. Sim, porque se não for pra ser assim, a gente nem grava, entendeu? Então, vambora. Quem que vai ser primeiro? Vamos, gente, tá gravando. Vai um de cada vez, entendeu? Ah, um de cada vez? Oi, gente. Gente. Tem um tempo que você tava ficando louco, eu sento pra mim, mas agora você tem que ter um combinado, entendeu? Se você não conseguir o combinado, não vai passar o ser, irmão. Deixa eu. Deixa ela se entregue. Já é. É de graça hoje? É frio? Hoje é... Hoje é... Eu também quero. Hoje é frio? Tudo frio hoje? Eita, e essa ligue é pra fora? Hoje é frio, hoje é distribuição. A japa pode encostar, entendeu? Queirais. O que você achou, Carlinhos? Uma bosta, uma merda. É aqui, só pra deixar aqui ciente de vocês aqui do canal, eu odeio o Carlinhos. Eu odeio o Carlinhos, não gosto, Carlinhos, não gosto. Você achou uma merda? Uma merda, uma bosta. Beleza, e você, o que você achou? Ah, minha boca, né? Nem sarrou direito. Aí não dá. Gente, aqui. Sarrou, ele dá um pedacinho que é o bolo todo, caralho. E você, o que você achou? Sarrou em mim, eu amei. Que nem pote. Sua safada sem limites. Safada sem limites. Você dá o braço, você dá o braço, você dá o braço. Olha, o braço e o braço. Estão sentados, é mais fácil. Ele está rindo? Não. Estou com medo. Vai, Luca. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, vida, da melhor forma. Tem bom dia, melhor, gente? Tem não, né? Tem bom dia, melhor. Não tem dúvida. Entendeu? A gente está demais hoje. Próximo. O Honzinho, o cigano estava fora. Ele está dando água. O Honzinho, que eu estava em casa, eu tenho certeza. Vai lá no meio da frente da Havan e começa a voar. Oi, lindo. Bom dia. Olha o cachorro, como é que está acolhendo. Vem dela, vem, que você não vai passar por cima de tu. Ele está um curto da minha onda, entende? Tchau, gente. Tchau. Ele está um curto da minha onda. Tem o Felps. O Felps vai ficar sem reação. Vai, vai, vai. Só achei. O Felps subiu. Vai, cara. Vai lá, para lá, para lá. Bora, para lá. Para, para, para. Para, para, para. O Felps subiu. O Felps subiu. O Felps subiu. O Felps subiu. Calma aí, calma aí. O Felps. Oi, gente. Olha isso aqui. Isso aqui você tirou. Eu preciso da atenção de vocês, cara. Isso aqui você desenterrou. Então podemos ver que eu sou ignorada. Isso aqui. Tá chamando, hein? E aí, Fernando, rolando mó match dança? Viado! 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 Ô, rolando mó match dança ali, você nem tinha um. Eu não quero mais essa bunda feia, não. Mó match dança ali. Eu não quero mais essa bunda feia. Eu não quero mais essa bunda feia. Essa aqui a galera vai falar isso. Gente, eu vi a frase aqui, entendeu? Eu quero ser identificada com uma visitante que só falava se manca uma. Entendeu? Não pode dar. É por isso que eu falo. É por isso que eu falo. Infelizmente podemos falar que não ligamos pra sua opinião. É por isso que a mãe fala, fica dando asadia, dá nem sair, ó. Dá nem sair, fica dando asadia. Oxe, e essa boca? Acontece. Beijo muito a boca lá. Ó, a mãe se beijou em você. É o quê? Foi os dois, mãe? Quero ser ali, então. Não, não pode. Tem que empagar. Lá na área é dito. Deixa eu ver. Tá parecendo que tem pasta gloss. Deixa eu ver. Meu biquinho? Ush! 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 Rebola na tia. Rebola na tia. Nossa, a tia vai endoidar. Ai, gente, quero abordar. Eu quero falar um pouco. O que você toma aqui, senhor? Eu posso ter um bocado e um pouco de eu não sei, olha. Tia. Olha a minha dança legal. Tia, calma. Tia, calma. Tia, calma. Tia, calma. Antes de eu fazer a dança que eu aprendi, ela vai tacar tudo. Calma. Rebola de novo. Essa bunda pôde. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Venha falar pra cá. Se fosse um coroa e chuta, eu não vinha rebolar para mim. Se fosse um coroa e chuta, ela não ia rebolar para ela. Ela tá tirando o marido dela, não tá? Eu duvido que você chega lá e rebolar para ela. Oh, não, tia. Eu não faço, não. Você é doido? Não. Não, gente. Eu tô com peia de pão quente. É... Oi, Kiko. Ele tá aqui onde pega os pedaços. É... Oi, Kiko. Ai, ó. Tá gravando ali, ó. Tá gravando ali. Eu também tô gravando aqui. Tá sério? Tá sério? Tá sério? Ela gravou assim, ó. Hoje eu tô tarada de bunda. Ó, eu tô pegando a bunda de todo mundo, ó. Amandinha. Não, aqui, ó. Oxi. Tá, é doida, é? Amandinha. Amandinha. Pegando a bunda de todo mundo, ó. Não, essa daqui eu já pego a noite toda. Tá suado. Gente... Letruta. Gente... Não sei não onde tem mais meninos, mas... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já curte, já comenta, já compartilha. Letruta. Vem. Mansão Love Funk. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E diretamente... Mansão Love Funk. Tchau. Tchau.